Fala galera do Tô Bacchão falou que hoje eu tenho mais um vídeo e hoje eu tenho um vídeo de escarosa e se vocês não gostaram de eu começar o vídeo agora deixa aí no comentário é que eu sei que tem alguém aqui é um pedagudo velho, o cara desceu, vai descer o meu vai fazer um capacete que tô sem acho que vou fomeio será que vai dar esses blocos, não sei, bora descobrir, eu acho que não se faltar um bloco fica muito bolado não, não dá pra pular pra lá o que a gente faz, tem que pegar o bloco, tem que pegar o bloco, tem que pegar o bloco, não sei, deve dar pra pular ali, eu vou pular na água eu sei que eu meti de pular na água, mas ah, não sei se tô comendo nossa, maior desperdício, desperdiço a boca assim agora não agora não 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 quando eu estou aqui, já volto E galera, estamos de volta agora, só falta 2 segundos, 1, 2, 3 e tchau, eu gosto desse mais porque as ilhas ficam uma perto da outra, então já vamos, puxar as ilhas, então vamos pegar o balão, isso daqui é um buque eles vão consertar, aqui embaixo é muito escuro, vai sempre faltar um calço, ai eu vou lá pegar ele de sorpresa vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e já matamos, mas ele ta um fudinho mano, e ele mais deu porrada na gente, e ele deu muito bloco, e infelizmente não tinha fleça, mas né? só ver mesmo, só conferir, perdeu um risco, porque esse incompetente não tem fleça, mentira que eu vou ter que pegar comida, não, que incompetente, me matou, já volto quando tiver, bye bye, então eu vou ver e dei uma marca de volta E eu deva esse mapa, nas ilhas famosa, eu a marca de mapa de novo foi a primeira coisa assim E, e já volto, botamos! Voltamos Eu sempre esqueço De onde tem balão Tem um balão por aqui Que eu me venho Aqui sabia Não descem terra pra trás Vamos ver exatamente o que você tiver Olha a Leia A Leia pode falecer mais mais Não é Vou levar comida E bora passar na ilha Agora estou sentando um pouco Bora fazer uma parceria com ele A última vez que eu tentei fazer parceria Não sei se eu estava bacana Mas ele me matou Ai que safado Ele já está abitindo Eu me mato Mas lá vão do time dele O que que ele estava velho Você pode ir Então é isso E pessoal Estamos na última partida de hoje Hoje a gente ganha agora Ou se eu não faço uma partida Vai Falta play Eu adoro bugar Não Minha comida Tenho que pegar minha comida De novo Peguei Peguei De novo De novo Vamos ver... Ah, não tem o mapa Moni Não, não tem o mapa Eu tenho que fazer o meu outro lugar E pegar o meu outro mercado Mandeirando 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 Ei Ei Vamos montar uma rapaz Eu tenho que sair Que coisa foi Boa Tô foda de time de novo Tchau 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 Tchau